Olá, bem-vindos! Compartilhando ideias e conhecimentos. Hoje eu venho com o vídeo de quais são os requisitos mínimos, os requisitos recomendados e os requisitos épicos para a instalação do Fortnite. Quais são? Então eu vou estar falando com vocês agora sobre todos esses requisitos. Primeiramente vamos aos requisitos recomendados. Uma placa de vídeo NVIDIA GTX 960. Vai atender bem na instalação dos requisitos recomendados. Também pode ser uma placa AMD R9-280. Ambas as placas de vídeo compatíveis com DirectX 11. Ok? Memória RAM que precisa ter esta placa de vídeo. 2 GB de memória RAM. Ok? Nesses requisitos pode-se usar um processador Corel i5-7300U 3,5 GHz. Também pode ser usado um processador AMD Ryzer 3,3300U ou um processador equivalente a esses dois processadores. Memória RAM recomendada. 16 GB de memória RAM. O sistema operacional pode ser o Windows 10 ou o Windows 11. 64 bits. Esses são os requisitos recomendados. Agora vamos para os requisitos mínimos. Nos requisitos mínimos pode ser uma placa de vídeo Intel HD 4000. Ou uma placa de vídeo AMD Radeon Vega 8. Ambas as placas de vídeo Intel e AMD que eu acabei de falar pode ser encontrada esta mesma configuração em vídeos com placa-mãe conjugada com processador que são placas que tem vídeo on-board. Esses vídeo on-board é um vídeo que vem na própria placa-mãe. Então esta mesma configuração você vai encontrar ela placas externas e placas com vídeo on-board. Ok? O processador um Corel i3-3225 3,3 GHz. Este é o processador das configurações mínimas. E a memória RAM 8 GB de memória RAM. E lembrando tem que se usar o Windows 10 ou o Windows 11. Lembrando novamente 64 bits. Ok? Estes são os requisitos para rodar o Fortnite nas configurações mínimas. Agora vamos para uma configuração épica. Que é uma configuração com a qualidade bem melhor. A placa de vídeo é uma NVIDIA RTX 3070. Ou uma placa de vídeo AMD Radeon RX 6700 XT. Ou uma placa de vídeo superior a estas placas de vídeo. O mínimo 8 GB ou superior a 8 GB. O processador é um Intel Corel i7-8700. Ou uma AMD Ryze 7 3700 X. Ou equivalente superior a estes. Ok? A memória RAM 16 GB de memória RAM. Ou superior a 16 GB de memória RAM. O sistema operacional Windows 10 ou Windows 11. Lembrando 64 bits. Ok? Então estas são as configurações para rodar o Fortnite no PC. Configurações mínimas. Configurações recomendadas. E configurações épica com mais qualidade. Ok? E agora eu vou sair um pouco da teoria e vou para a prática. Vou mostrar para vocês o meu PC e suas configurações. E aqui está o computador que eu utilizo para jogar os jogos que eu mais gosto. E ultimamente eu tenho utilizado muito este computador para jogar o Fortnite. Vamos ver aqui as configurações. A placa-mãe é uma placa-mãe ASUS. E esta placa-mãe comporta 4 memórias de DDR4. Observe aí que tem 2 memórias de 8 GB. E 2 memórias de 4 GB. Dando um total de 24 GB de memória RAM. O processador é um Ryze 7 1700X 3,4 GHz. Este é o processador. Para armazenar os dados tem um SSD M.2 plugado a placa. Aqui nós temos também um cooler líquido. Que o líquido vai em cima do processador e retorna. Aqui tem uma placa de vídeo NVIDIA 1060, 5 GB de RAM. Esta é a placa de vídeo. E aqui tem também uma fonte real. É uma fonte de 600 watts. Uma fonte muito boa. Então esta é a máquina que eu utilizo para jogar o jogo Fortnite. E eu sou muito feliz com esta máquina. Esta máquina me atende muito bem. Vou mostrar para vocês agora um pouco do jogo Fortnite rodando no PC. Que eu mostrei para vocês as configurações. Já tem o pessoal querendo entrar comigo aí. Mas eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Olha, está rodando agora o jogo na média de 100 FPS. Está rodando o jogo. Vocês podem ver embaixo ali. E observem a qualidade. Muito boa, né? Pessoal, para aqueles que jogam no computador. E às vezes o jogo do Fortnite do nada ele some da tela. O jogo cai. Para todos vocês que estão no computador e estão enfrentando este problema. Comentem aqui neste vídeo que eu vou trazer um outro vídeo. Mostrando para vocês uma configuração que vocês podem resolver este problema. Do jogo estar saindo da tela quando você está jogando. Qualquer parte do jogo que você está jogando. De repente o jogo sai da tela. Então vocês comentem aqui embaixo que eu vou estar trazendo outro vídeo para ajudar vocês. Ok? Olha aí pessoal, a qualidade. Está rodando agora na média de 80 FPS. Observa lá em cima. A qualidade da imagem é muito boa pessoal. Então mostrando para vocês. O PC que eu acabei de mostrar a vocês. As configurações. É o PC que eu utilizo para jogar aqui. Principalmente o Fortnite. Olha aí. Qualidade muito boa, né? Muito boa. Eu quero que vocês enviem este vídeo, tá? Para todos aqueles que jogam Fortnite. Independente se jogam no PC. Se jogam no videogame. Eu quero que vocês enviem este vídeo para todos aqueles que jogam Fortnite. Ok? Então este é o vídeo que eu trouxe para todos vocês. Espero que vocês gostem deste vídeo, tá? Vocês que ainda não me seguem, me sigam, tá? Que eu vou estar trazendo muito mais vídeos para todos vocês. E está aí, ó. Fortnite no PC. Olha aí a qualidade. Muito boa, né? Muito boa a qualidade. Valeu, pessoal. Um abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui. Olha se tem alguma coisa boa aqui. Tem algumas coisinhas, né? Só para não ficar sem graça, pessoal. Eu vou matar pelo menos este bicho aqui. Ah, bom. Ah, bom.